Você aí que curte jogar o Fifinha com os amigos, ou entre família, com os primos, mas na hora do pênalti a partida tá rolando ali no tempo regulamentar, ou de repente nós vamos pra disputa de pênalti, é aquele momento. Filipão, como é que eu vou fazer o gol de pênalti? Como é que eu vou vencer essa disputa do meu amigo? Estamos lado a lado. Então eu vou mostrar como que a gente vai conseguir fazer isso sem utilizar a mira. E aí galera, eu sou o Felipe Zolini e nesse vídeo é um dos mais pedidos aqui no canal que eu nunca fiz nos outros Fifas e agora nós vamos no Fifa 22 com esse conteúdo exclusivo que é você tá com seu amigo, com seu primo e a gente quer ganhar aquela disputa de pênalti. Então eu vou passar todas as dicas pra quando o seu oponente estiver ao seu lado, porque eu já dei a dica quando você utiliza a mira, você tá jogando nas partidas online. Agora, quando o cara tá do seu lado, aí a coisa já é diferente. Pessoal, antes de entrar na mira propriamente dita, o primeiro macete, a primeira dica que eu dou, tá vendo a manete aqui galera, ó, pega ela, esconde aqui ó, debaixo da sua camisa, coloca aqui o controle, a mão aqui debaixo, esconde bem aqui a sua manete, e aí seu adversário não vai saber aonde tá sua mira. E se você pegar seu controle aqui e mostrar, ah, você tampa a mira do cara, você bate sem a mira, mas o cara olha pro seu controle, ó, tô puxando pra direita, aí ele pega o analógico, pula pra direita e vai defender do mesmo jeito. Então, pega o controle, coloca debaixo da sua camisa, que aí seu amigo não tem nem noção se o pênalti vai pra direita, vai pra esquerda, vai pro meio. Então essa é a primeira dica, esconda a manete. Partindo da premissa que a manete está escondida, agora o que a gente vai fazer? É como que tira a mira. Então pessoal, tô com o controle aqui, e pra todas as manetes a mesma coisa, é só apertar essa setinha aqui pra cima, vocês podem observar na tela, a gente aperta a setinha, a mira aparece, a gente aperta de novo, ela some. Aparece, some, aparece, some, é isso aí galera. Então, qual que é a minha dica, pessoal? Vai pra arena de treino, é coisa bem simples, tô mostrando aqui o caminho pra vocês, pra caso alguém desconheça, e treina pênalti, simplesmente isso. Então o que que a gente vai fazer, pessoal? Vai pra arena de treino e deixa a mira aparecendo, porque você tá fazendo um treino. Então já que a mira aparece, coloca no ângulo direito, no ângulo esquerdo, no cantinho direito, no cantinho esquerdo, treina bastante. Aí o que que você vai fazer? Deixou a mira aparente, deixa no ângulo. E aí você vai tentar manter essa mira no ângulo. Aí você aperta a seta pra cima, a mira vai sumir, e você vê aonde vai a batida. Então primeiro você vai fazendo aquele mix. Mira, a mira some, e aí você faz a batida. Vai treinando dessa maneira, pessoal. Repetindo aqui pra vocês, coloca a mira, na hora que a mira estiver no jeito, no cantinho ali, aonde você tá desejando, tire a mira, aí sim você bate o pênalti. Após você fazer várias cobranças, esse mix, tira a mira, coloca a mira, vai fazendo esse esqueminha aí que eu ensinei, agora a gente vai fazer o seguinte, é só bater o pênalti sem a mira. Você vai bater vários pênaltis sem a mira, e aí você vai se sentir especialista. É lógico, sem a mira, a gente fica muito desconfortável. Só que esse desconforto, ele vai passar, porque você chegou basicamente no final do vídeo, e o Filipão deixou essa dica mais do que a especial, premiando quem chega nesse ponto, que é o seguinte. Você quer ganhar aquela partida apertada no finalzinho? Eu estou sempre produzindo conteúdo para ajudar você a melhorar no FIFA. Então deixa o like e se inscreve aí pra não perder nada. Se não, você já sabe, vai ser gol, é do adversário. Esse desconforto vai passar, galera, porque tem um segredo nisso aí, a questão de sensibilidade do jogador. Quando você estiver pegando a manete aqui, galera, você vai tirar a mira. Só que quando essa bola estiver chegando ali, a mira na trave, vocês vão sentir que a manete vai dar aquela vibrada. Então quando ela vibra, é que a bola está na trave. Então, por exemplo, eu estou abrindo muita mira, então se ela vibrou, eu sei que ela está indo para fora. Aí eu vou voltando de levinho, de levinho, aqui o analógico, ele voltou a vibrar. Aí eu sei que está na trave. Aí eu volto mais um pouquinho, ele está bem no cantinho, a bola vai na bochecha. Então vocês têm que pegar essa sensibilidade, porque quando ela estiver próxima da trave, primeiro ela vai estar aqui, no meio do gol. Então você vai puxando. Então se você puxar um pouquinho, a manete não vibrar, é que ela já saiu do meio e está entre o meio e a trave. Então ela já vai no cantinho. Então se você quiser puxar mais um pouquinho para garantir, você já vai sentir a trave. Então vai fazendo esse teste da sensibilidade, que também é bem bacana. Bom, pessoal, então a pegada do vídeo era essa. É um vídeo bem pedido, é uma das coisas mais comentadas. Pô, Filipão, aí é fácil. Você só bate o pênalti com a mira, que eu basicamente estou jogando ultimamente mais partida online, principalmente por conta dessa questão aí da pandemia. Está bem difícil juntar a galera, fazer aquela rodinha de FIFA, enfim. Mas é uma coisa que o pessoal vem pedindo. Filipão, como é que bate sem a mira? Um conteúdo bem pertinente. Então assim, eu espero que eu tenha trago da melhor maneira possível. Eu já fui um cara que já joguei bastante com meus amigos, já joguei em família, com crime, essas coisas. Então assim, espero de coração aí que essa dica tenha ajudado a galera. Porque assim, quando você ganha online, você nem conhece o cara. Agora, aquela brincadeirinha entre amigos, ganhei doce, você é meu pato, meu freguês. Aí já também é mais bacana. Então por isso que o pessoal também quer aquele recurso, aquela gameplay extra, para ganhar aí do seu colega. Por fim, pessoal, se você chegou exatamente a esse ponto no vídeo, é porque você adorou o conteúdo. E eu vou te fazer um convite para lá de especial. Dê aquela olhadinha com carinho no plano de membros do canal Dominada de Crack. Porque com um valor bem baixinho, você obtém benefícios e vai estar ajudando o canal Dominada de Crack a ficar cada vez mais forte. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!